O agravamento do surto de Covid-19 em França levou Emmanuel Macron a agravar também as medidas de restrição em vigor no país. A abordagem ligeira e diferenciada de região para região tem-se revelado insuficiente para inverter a tendência e esta quarta-feira o chefe de Estado francês anunciou uma série de novas medidas para travar o contágio. O confinamento passa a aplicar-se a todo o território, até agora estava apenas em vigor nos departamentos mais problemáticos, mas qualquer cidadão pode sair sem problemas entre as seis e as dezenove horas, até dez quilómetros da sua residência. As viagens entre regiões passam a ser proibidas, mas só depois do fim de semana de Páscoa. A grande novidade prende-se com o encerramento das escolas durante três semanas, medida que sempre foi vista pelo governo francês como um último recurso. Ainda assim, em boa parte do território, o encerramento coincide com as duas semanas de férias de Páscoa. O sistema de saúde francês está à beira do colapso, com mais de 5 mil doentes nas unidades de cuidados intensivos. A Covid-19 já matou mais de 95 mil pessoas no país.